Sejam muito bem-vindas ao nosso quadro Pintura Terapia. Nesse quadro eu te ajudo como ficar com a cabecinha boa pra conseguir pintar bastante e colocar a mão na massa. Eu sou a Gabi Merack. E eu sou Lívia. E o tema de hoje é... Gabi, e se não gostarem do que eu faço da minha pintura? A gente vai trazer esse tema que é um tema tão difícil pra quem mexe com arte, artesanato. Como a pessoa deve reagir? Como ela deve pensar? Já aconteceu isso com você, Gabi? São raras as vezes, mas já aconteceu. Então, isso é comum não só na pintura, né? Como na vida mesmo, né? E daí eu quero trazer um conceito de programação neurolinguística que é super interessante e ajuda a gente a conhecer o que tá acontecendo. Acho que até eu vou pegar lápis e papel aqui pra anotar Só pra vocês saberem, quando a doutora Lívia vem, eu não sei direito o assunto. Então, eu aprendo muito aqui também, né? Aqui logo, Lívia. Então, cada um de nós enxerga o mundo de forma diferente. Apesar de ser o mesmo mundo, o meu mundo é diferente do seu mundo. Como assim? A gente chama que cada um tem um mapa diferente. Então, imagine um território, a rua da sua casa. Então, tem várias casas. Casas de tamanho diferente, de cor diferente, portão diferente, com portão, sem portão, janela, porta, telhado diferente, árvore, o asfalto, a calçada. E daí, se tem carro, se não tem carro, se tem animal, se não tem animal. E daí, tem os sons, o som do animal, o som da rua. Porque, às vezes, a rua tem uma empresa. Então, assim, o mundo, ele é muito rico de informações, né? Tem informações também sensoriais. Às vezes, é um lugar que venta muito. Ou o cheiro, que é mais agradável, ou não é muito agradável. Então, assim, tem um monte de informação, de detalhes. E cada um pega de um jeito. Então, o mapa, né? O mapa, que a gente chama, é a representação do território. Imagina no Google. Quando você coloca no Waze. Google Maps ou Waze. Quando você coloca, ele mostra a trajetória. Ele mostra uma rua e algumas... Mostra as quadras. As quadras, é. Se você colocar no Google Earth, ele vai colocar a imagem em 3D. Então, a foto da rua. Se você vai num... Se você usa o Google Waze e vai pra um lugar de mato, ele só mostra o caminho. Ele mostra que fica tudo preto do lado. Você não tem nada. Então, são quantidades de informações daquele território diferente. Então, tem mapas mais simples. E tem mapas mais complexos e mais elaborados. E o mapa que a gente constrói pra gente, o mundo que a gente vê, é baseado no nosso sentido, nos nossos sentidos. E é baseado também nas nossas crenças e experiências. Então, é aquilo que a gente já viveu desde... Exatamente. O que a gente viu, o que a gente sentiu. Isso. Então, se eu for descrever a rua, e a Gabi for descrever a mesma rua, talvez vocês achem que a rua é diferente. Mas é a mesma rua. E aqui a gente tá falando de uma rua, outra rua, e lá ela tá imaginando outra rua. Vou dar um exemplo. Gabi, Quando eu falo a palavra amor, o que que vem à sua cabeça? Você acha que a primeira coisa que veio foi meu bulldog? Meu bulldog. Quando... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi um coração. Vamos ver. Felipe, vamos aqui. Felipe, o que vem na sua cabeça quando fala amor? Meu gato. O gato. Os pés tão dominando. Mas talvez ele tenha sido influenciado pelo que você tenha dito. Entendeu? Porque isso tem a ver também. E o Engel? Você. Ah, que fofo, gente. Pra quem não sabe, o Engel, que é meu sócio, é marido da Lívia. Então, e assim, e o que você acha que é amor? Tá certo ou tá errado? O que eu acho que é amor, se tá certo? Que é o bulldog. Tá certo pra você. Mas se eu pensar num bulldog, eu não vou lembrar de um amor. E tudo bem. Pra mim, se eu penso num coração, o coração tá certo. O bulldog não tá certo pra mim. Não é representação de amor pra mim, mas é a sua representação de amor. E assim é o que a gente, como a gente constrói mundos diferentes. Uma outra coisa também, ó. Vou pegar aqui. O que que você tá olhando, Gabi? Só me fala o que você tá vendo. Maçã. O que mais? Descreve o que você tá vendo. Eu tô vendo uma câmera, assim, uma maçãzinha, uma capinha vermelha. Eu tô vendo um objeto retangular, que ele é preto, tem a borda vermelha e um botão embaixo. A gente tá vendo a mesma coisa. É o mesmo objeto, mais fácil e diferente. De lados diferentes, né? E quando a gente... E se a gente olhar pra isso aqui, pra que que isso serve? Pra mim, isso representa uma coisa. Talvez represente poder me comunicar com meu marido, saber como estão os meus filhos. Pra Gabi, representa negócio, trabalho, entendeu? Então, isso é o que faz o mundo das pessoas serem totalmente diferentes. Então, daí, você começa a pintar. Então, você acabou de comprar o curso da Gabi, terminou as aulas, vou pintar, pôr a mão na massa, usar a minha criatividade, que eu já treinei, entendeu? Na semana passada, a gente falou sobre criatividade. Teve alguns exercícios muito legais que a Lívia fez comigo. E foi maravilhoso assistido. Foi interessante, foi divertido. E daí, comecei a pintar e peguei e mostrei, sei lá, pro meu marido, pra minha filha, pra minha irmã. E ela fala assim, ai, eu não gostei. Aí, você já desanima. Ai, eu não gostei, porque essa cor, porque a combinação e não sei o que. Quando ela tá falando, eu não gostei, ela não tá falando do que, ela não tá falando isso baseado pra te ofender. Ela tá falando que ela não gostou baseado nela, no que é beleza pra ela, no que é, no que faz sentido pra ela. Entendeu? Então, se alguém fala, não gostei, você fez errado, uma outra coisa que a gente, é não levar pro lado pessoal. Porque o que aquela pessoa tá falando, não tem a ver com você, tem a ver com ela. Entendeu? Então, assim, quando, numa discussão, que tá tendo uma discussão, e daí você fala, não, porque você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo. E o outro fala, não, mas eu não, eu devia, sei lá, você devia ter ido no supermercado ontem, você não foi, porque acabou tudo. Eu falo assim, mas por que eu devia ter ido no supermercado? Se é, lá em casa, né, por exemplo, se é pra todo mundo comer, por que eu devia ter ido e não você? E daí começa assim, no meu ponto de vista, ou no ponto de vista dele, eu deveria ter ido, porque na cabeça dele, essa é a função da mulher. No meu ponto de vista, eu acho que a gente compra as coisas pra casa, pra família, então, ou nós devemos ir junto, ou nós devemos dividir. E se a gente não tem consciência que o mundo de um e a percepção de um é diferente do mundo do outro, vocês vão estar sempre, a gente vai estar sempre brigando e se ofendendo. E quando você começa a perceber que a verdade do outro é diferente da minha verdade, que o que faz sentido pro outro não faz, talvez não faça sentido pra mim, e que isso não significa que o outro tá errado, você começa a aceitar as coisas mais claramente, então você começa a aceitar críticas mais claramente. Eu não gostei dessa peça, não tem nada a ver com você, com quem pintou, tem a ver comigo, porque aquilo não me agrada. E é importante falar isso até das peças personalizadas, né, que às vezes um cliente vem e ele relata como ele quer a peça personalizada. E você filtra, então, Gabi, eu quero uma peça com o coração, no meio do coração as iniciais, embaixo a data, não sei o que. Explica, mas não explica literalmente, né, a forma... Talvez ela tenha uma imagem na cabeça e não soube passar pra você direito. E por quê? Porque as palavras são representações muito pobres do que a gente tem na mente. São formas de simplificar o que a gente tem na mente, né? Então, nesse caso, como é que você pode fazer? Eu, Gabi, no meu ateliê, sempre que eu pego peças personalizadas antes de queimar, eu envio foto pra pessoa, porque é uma segurança que eu tenho, que eu entendi o que ela está me digitando, que é mais difícil ainda do que falar, eu entendi o que ela está me digitando, então eu mando foto pra ela e falo, é isso? Isso. Isso é uma das coisas que a gente dá pra entrar. Então, como fazer pra agradar o outro? Se você quer agradar o outro, né, primeiro, pergunte o que o outro quer. Fale assim, eu quero um coração com uma letra no meio e não sei o que, não sei o que lá. Ah, tá bom, ok. Uma coisa que poderia ser feita... Você tem algumas referências do estilo que você gosta? Porque, às vezes, ela manda um coração mais moderno, às vezes, ela manda a foto de um coração mais romântico, às vezes, ela manda a foto de um coração, talvez, com aspecto em 3D, entendeu? E daí, você começar a perceber o estilo da pessoa. Se é uma pessoa que você conhece, você vai fazer pra sua filha, você tem a noção do que ela gosta, do que ela acha bonito, de como ela é, qual é a personalidade dela, mas se não é, se não é, você pode pedir referências. E veja, não é copiar, é referência. Porque quanto mais referências você tem, mais criativo você fica. Foi o que a gente falou, a gente tem que ter... Quanto mais informações nós temos, mais a gente consegue combinar aquelas informações de forma diferente e colocar no papel. Então, pra que não... Uma das formas pra que você agrade... Faça uma peça que seja bonita para o outro, ou qualquer coisa na vida, pra que não bata de frente com o outro, é perguntar, é conversar. E tem que ir perguntando, perguntando, até que não haja dúvida pra você da verdade daquele momento, porque é uma outra coisa. A verdade de um momento é diferente da verdade de outro momento. Porque a gente vai mudando, as circunstâncias vão mudando, o mundo, tudo vai mudando, e a gente vai mudando também. Então, o que... Antigamente, a gente... O computador era enorme, a gente não conseguia... Antigamente, a gente não conseguia tirar foto no celular. O celular servia só pra ligar e desligar. Hoje em dia, se falar, o celular só serve pra ligar e desligar, é uma mentira. Então, a verdade de ontem não é a verdade de hoje. Então, o que é bonito? O que faz sentido pro seu cliente naquele momento? Então, buscar referências. Pedir, é assim, é assado? Tem alguma cor que você gosta mais? Tem alguma cor que você não gosta de usar? Porque, às vezes, você acha lindo o azul, mas a pessoa detesta o azul. Porque talvez tenha algum trauma do azul. Porque é isso. Então, é... Isso é, assim, quando são peças personalizadas que você submete a colocar. Isso. A fazer a vontade do cliente. Exatamente. Ela te encomendou uma peça. Sim. Então, essa é uma forma de você agradar. Agora, a outra forma é você fazer algo que faça sentido pra você. Que, pra quem tá começando, eu acho que é o legal. Porque você começa a se conhecer, começa a conhecer... No caso de pintura em porcelana específico, começa a conhecer o seu traço. Qual é a melhor forma de você fazer. Qual é a melhor forma de pintar. Qual que é a cor que você tem mais facilidade ou mais dificuldade. E você começa a se testar. E fazer coisas que são bonitas pra você. E se o outro não gostar do que você faz, tá tudo bem. Porque não está relacionado a você. Tá relacionado a ele. A beleza dele. E ninguém foi... E ninguém é unânime. Sempre vai ter quem gosta e quem não gosta, né? Eu acho que o grande segredo pro sucesso do artista, pensando em tudo isso, é achar o público dele, né? As pessoas que valorizam aquilo que ele gosta. Não é igual no meu Instagram. Eu acho pessoas que valorizam o que eu gosto. Gosto de ouro, gosto de coisas delicadas. Então, eu acho essas pessoas. Mas eu não vou mudar o meu estilo se uma pessoa quer algo totalmente diferente. Exatamente. Por isso que eu falei que o legal é começar a pintar o que você gosta. E partindo nesse sentido, existem outras pessoas que pintam e pintam de formas diferentes e pintam objetos diferentes. Tem quem prefira quadro ao invés de porcelana. E no quadro tem gente que prefere o rosto humano ao invés do... Abstrato. Abstrato. Alguém conhece o Miró? O cara é tido como um top das galáxias da pintura. Mas você vai ver o quadro dele? Dá até vergonha de falar, nossa, não faz muito sentido pra mim. Porque eu sou uma ignorante. Você pensa, eu sou uma ignorante. Não é que eu sou uma ignorante. É que aquilo tem valor dentro daquele conceito. Mas pra mim não faz sentido. Assim, não é uma coisa que eu aprecio muito. Ah, você é ignorante. Pode ser. O dia que eu tiver mais conhecimento, talvez eu mude a minha forma de pensar. Você pode mudar as referências. Exatamente. Quanto mais conhecimento eu tiver, a minha verdade pode mudar. Hoje é essa. Como pode se distanciar ainda mais o conhecimento. Isso. E tá tudo bem. Não é que o cara é ruim. O cara é ótimo. Pra mim não faz sentido. E tá tudo bem. É a mesma coisa. Tem gente que gosta de peça mais carregada. Gosta de pintar com mais cor, com mais vida, com mais energia. É a pessoa. E vai ter quem goste daquilo. Sempre tem quem gosta do que você também gosta. Aí criam as comunidades. Aí vão criando seguidores. E às vezes você pinta de alguma forma parecido. Que é leve, delicado e tal. Mas a sua linguagem na hora de falar com o outro é diferente. Então agrada mais do que agrada o outro. Então tudo isso faz sentido na hora de falar é bonito ou é feio. Entendeu? Tudo isso agrega pra falar é bonito ou é feio. Então assim, não leve as críticas pro lado pessoal. Porque não tem a ver... Não é sobre você. Não, não é sobre você. É sobre ela. É sobre a pessoa. Sobre o mundo da pessoa. E é tão importante quando a gente toma consciência que várias coisas que acontecem não é sobre a gente, né? Não. Até no nosso dia a dia. Mas isso é tudo. Isso que a gente tá falando agora, a gente tá falando do micro. Mas se você der um zoom out, serve pra tudo na vida. Mas absolutamente tudo. Qualquer coisa que as pessoas fazem não tem a ver com o outro, tem a ver consigo mesma. Se alguém fala pra você, Gabi, você é uma burra. Não tem a ver com ela. Tem a ver com isso. Porque pra aquela pessoa, o que ela tá fazendo é burrice. Mas se a Gabi sabe que ela é uma pessoa inteligente, então a opinião do outro não afeta ela. E se ela sabe mais ainda que ela é inteligente e que o outro tá falando isso baseado na verdade dele, no mapa dele, no mundo dele, Aí é que não tem, tá tudo bem. Você me acha burra, tá tudo bem. Faz sentido. Tá tudo bem pra mim e pra você. E pra você, é. E daí quando um começa a falar, não é feio, não é feio, é bonito, não é feio, começa a briga, porque a gente tem a tendência de achar que a nossa verdade é a verdade de todo mundo. E tem o hábito de tentar fazer com que o outro esteja errado e com que a nossa verdade prevaleça. Todas as situações do dia a dia, né? Exatamente. E é automático. E é automático. É a primeira, é uma resposta de defesa até, né? É automático quando você não tem consciência. Quando você começa a ter a consciência, as coisas param. Por exemplo, uma artista que eu adoro, que infelizmente já morreu, mas que muita gente discriminava, é a Dersi Gonçalves. A Dersi Gonçalves, pra mim, é um exemplo de mulher fora do seu tempo. Na minha visão, ela era uma mulher livre. Ela fazia o que ela queria fazer dentro das possibilidades dela, dentro de um mundo machista. Ela quebrou regras. Ela criou um mundo dela diferente. Ela tornou-se famosa por fazer coisas diferentes das outras pessoas. E justamente por isso, por quebrar regras. Por fazer coisas diferentes do que era considerado o normal. Por chocar as pessoas, por ser livre. Ela foi discriminada por muita gente. Então, olha que coisa. O que me encanta nela, é o que faz com que muitas pessoas a discriminem. E ela é uma pessoa, foi uma pessoa super famosa no seu tempo. Isso é pra gente ver. São as verdades, né? Isso. E os mundos. Pra você não julgar, eu não conheço ela. Eu não sei o que se passava na vida dela, na cabeça dela. Quais foram as referências, a infância. É, pra que ela fizesse o que ela tava fazendo. Mas aquilo, de certa forma, me inspira. E muitas pessoas julgavam ela porque ela fazia aquilo, mesmo sem saber qual foi a trajetória. Pelo que é que tinha passado, o que é que ele estava passando naquele momento. E eu acredito até que, quão mais famoso você fica, mais tem essa... Dualidade, né? Dualidade, com certeza. Porque você é exposto a mais pessoas. Então, quando eu tinha lá... Vamos falar do... Hoje, o que é atual? Número de seguidores. Quando eu tinha 10 seguidores, ninguém falava mal da... De nada que eu fazia. Tava tudo bem tudo que eu fazia. Porque as pessoas nem viam, né? Lógico. Hoje que a gente tá com 85, quase 86 mil seguidores. Aí eu tenho pessoas que, às vezes, eu posto um story e falo Gabi, não pense desse jeito, você tá errada. E tá tudo bem, porque é da verdade dela. Exatamente. Ou, Gabi, não gostei desse prato. Não achei que... Não, eu gostei, mas assim, tá tudo bem. Assim... E cada vez mais, né? Você pode responder de forma educada, não tomando aquilo pelo lado pessoal. Eu não levo nada que me fale. Então, você fala assim, olha... Obrigada pela sua opinião. Ou nem responda, se não for o caso. Mas se alguém fala, eu não gostei do que você falou, assim, obrigada pela sua opinião. Eu falei isso porque fez sentido pra mim. E a minha intenção era colaborar. Não era magoar ninguém. É até legal seguir um pensamento que, às vezes, eu, Gabi, penso. Você fala, poxa, se uma pessoa vem me falar algo negativo, imagina quantas pessoas que eu tô impactando positivamente. Com certeza. Se eu tô fazendo o meu trabalho certo, tô sendo uma boa pessoa, tô tratando todo mundo de forma educada. Vem um falar pra mim, mas, poxa, quantas pessoas que gostam do meu trabalho, gostam da minha arte, estão aqui e elogiam, né? Exatamente. É importante você pegar esses bons tempos e, quando chega um tempo ruim, às vezes, lembrar deles, né? Vê o macro e não o micro, né? Porque a gente se apega no que é ruim, né? Então, não, vê o macro. Eu tenho até uma conhecida que ela mudou muito a cabecinha dela e, no início, ela fala, trabalha com Instagram também e, no início, quando alguém falava algum ruim dela, ela ficava uma semana de cama e, de cama, é assim, literalmente, deitada na cama, super abalada. Sofrendo. E aí vai do perfeccionismo da pessoa também, né? Artistas tendem a ser muito perfeccionistas, né? Querer que chegue no... Mas, enfim, ficava sofrendo por uma semana e, depois, passou por alguns processos, alguns cursos que fizeram muito bem, algumas informações como essa que a gente está passando. E, hoje, quando uma pessoa vem falar mal, ela fez uma listinha de tudo que ela faz de bom. Então, quando uma recebe aquele comentário negativo, ela pega a listinha dela. Foi uma forma dela conseguir... Mudar o foco dela. Mudar o foco. Então, ela pega a listinha e fala, poxa, mas eu sou boa nisso, eu faço bem isso, eu ajudei essas pessoas aqui no meu Instagram. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando você começa a entender, não tem briga, não tem atrito. Tá tudo bem o que o outro faz. E não tem a ver com você, tem a ver com ele. E você tem que entender que a sua verdade não é a verdade. Exatamente. E pra você ter dinheiro pra isso agora, e, na verdade, ter dinheiro, quem não tem dinheiro, não tem dinheiro. Pede na rua comida. Se você tem uma casa pra morar, se você come, se você usa roupa, você tem dinheiro. O que você não tem é prioridade pro seu dinheiro. Ou você tem outras prioridades que não agora. Então, muita gente, talvez possa ir acontecendo, ô Gabi, eu achei, pra mim não dá pra comprar o curso agora. Não dá pra comprar o curso agora. Não é que não dá pra comprar. É que a prioridade do seu dinheiro não é essa agora. Talvez ela precise, sei lá, prefira gastar dinheiro com sapato, com roupa e tal, que é o hábito que ela tem, do que priorizar, entendeu? E tá tudo bem. É a prioridade de cada um que tá tudo bem. Quando a gente faz aprender algo novo, é até mais comum que a gente ache desculpas pra não precisar se esforçar, é o nosso corpo se mantendo vivo, se mantendo segura. No lugar seguro. É mais fácil a gente falar, não vou priorizar aprender algo novo, aprender a pintar porcelana por causa disso, disso, disso. Mas se você colocar como prioridade, é tão fácil, né? É tão fluido, assim. Vai. Então, é uma questão de escolha mesmo, de prioridade. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E quando você consegue ter uma leveza muito maior da vida e você começa a fazer as suas coisas de forma mais leve, meu, tá tudo bem se ninguém gostar disso, se ninguém da minha roda, porque alguém no mundo vai gostar, talvez você ainda não tenha alcançado, talvez alguém na tua rua vai gostar, mas você não tenha... e tá tudo bem, entendeu? Quando você começa a entender que o seu mundo é um, a sua verdade é a sua verdade, a verdade do outro é o outro, o mundo é o outro, a visão. A partir do momento que você apresentou uma peça pra uma pessoa e ela falou, olha, Gabi, eu não gostei, o seu único problema que você tem pra resolver na sua cabeça é, onde eu vou achar pessoas que gostem, né? Pra contar disso, não é? Ah, mas essa pessoa, nossa, ela não gostou, ela é burra, ela não sabe o que é arte. Ou, nossa, eu sou uma droga, eu não sei pintar. Pior ainda, pior ainda. Porque muitas vezes, não acha, muitas vezes a pessoa se vitimiza, fala, nossa, eu realmente sou ruim, não vou conseguir entender pra ninguém, nunca vou pintar alguma coisa que alguém goste. E começa a se vitimizar e a ficar vítima daquela situação e daí vem o juiz na cabeça da gente e fala, é, realmente, você é ruim, ó. Ela falou que você era ruim, você não sabia que você era ruim? Tá vendo? Ela tá te falando. E daí, então, tem o juiz criticando a gente, a pessoa de fora falando e a gente ouve, sabe, coisas que reforçam e botam a gente mais pra baixo e não é por aí, então para. Então, resumindo, você mostrou uma obra, a pessoa falou, isso tá ruim? O seu único problema que você tem na sua cabeça é o seguinte, onde eu vou achar pessoas que valorizem essa obra, né? Ou, se você realmente quer agradar aquela pessoa, como é que eu faço pra te agradar? Como seria uma peça que você, o que que você tem em mente? O que que eu posso adicionar aqui pra você? É, ou o que que eu... Você não gosta o quê? De flor, de beija-flor? Mas você gosta de coelhinho? Uhum. E o seu objetivo é agradar aquela pessoa porque você quer dar um presente pra aquela pessoa, é importante pra você, mas se não, é isso. Tem quem gosta, vamos achar quem gosta, entendeu? E daí tem as técnicas de buscar gente na internet, como é que faz, e de que isso aí... As técnicas de marketing que eu ainda já ensinou. É, que daí é outra coisa, como impulsionar, sei lá, como é que faz, entendeu? É outra história. Então, acho que o que a gente tem que tirar de aprendizado daqui é, primeiro, cada um tem uma representação do mundo diferente. Apesar da gente viver no mesmo mundo, a gente vê as mesmas coisas, a gente enxerga as coisas de forma diferente, de ângulos diferentes e com experiências de vida diferente. Então, o mundo que eu vivo é diferente do mundo que a Gabi vive, apesar da gente ver no mesmo espaço. E é totalmente diferente do mundo que você vive. E tá tudo bem, é cada um tem o seu mundo. A segunda coisa é respeitar o outro. Respeitar que o outro, enxergar que o outro é diferente de você. E tudo bem, entendeu? Tudo bem, não julga o outro, você não sabe o que tá se passando na vida dele. Até é muito legal falar isso, porque com as redes sociais eu não enfrento muito esse problema, mas eu tenho colegas que trabalham também nas redes sociais que enfrentam esse problema. Outros artistas. Faz uma obra e posta no Instagram. E aí a pessoa que não pensa igual a ele vai lá e comenta algo negativo, né? O que é uma grande tristeza, assim, né? A pessoa perdeu tempo fazendo isso pra ela, né? Não pro artista, porque ele entende que... É, assim, e daí você começa a pensar, qual o objetivo dessa pessoa? Faz sentido? Se eu sei quem eu sou, se eu sei que pra mim aquilo faz sentido e é bonito, obrigada pela sua opinião, mas a sua opinião é sua. Não me interessa. E até esse pensamento, entendeu? O que a gente quer é que vocês comecem a postar, mostrar o trabalho sem medo, né? Isso, sem medo, exatamente. Esse pensamento coloca ele como mantra. Faz, faz, é. Primeiro, faz pra mostrar que aprendeu e fez, vai fazer. Segundo, faz pra mostrar pras pessoas o que é a beleza pra você. E com certeza a obra que você fizer amanhã vai ser melhor que a obra que você fez hoje. Quando eu era criança, com uns 10 anos, 11, pintei quadro, pintei vidro, pintei porcelana. E daí eu ficava chateada, é porque toda vez que eu ia lá e pintava um quadro, a professora ia lá e corrigia. A professora ia lá e corrigia. Desestimula aquilo, né? E a mesma coisa a Gabi, que tá pintando o quadro. Ela fala, olha... Ela comentou comigo, ela fala, olha professora, você me ensina a técnica, mas eu quero que tenha o meu toque aqui. Que ela falou, não fica corrigindo, não fica me corrigindo, deixa eu, entendeu? Tem que ter a sua personalidade. É, assim, eu que era criança, gente, por que que eu tinha que fazer a peça perfeita? Deixa eu fazer a peça do meu jeito, sou uma criança, 10 anos é uma criança. Tem que estimular a criatividade. É, deixa eu fazer, deixa eu olhar a referência, fazer o traçado que a gente aprendia a desenhar, meu, e pintar naquela referência, mas do meu jeito, entendeu? E com certeza, Gabi, você deve ter alunas que não mostram nada, porque tem vergonha ou tem... Eu, inclusive, tive uma aluninha no final do ano passado, que ela me chamou assim pelo Instagram e falou, Gabi, olha, eu vou te mostrar uma foto das minhas peças, mas é o seguinte, não é muito o seu estilo, não sei se você vai gostar. E ali no papel de professor, qual é o meu papel de professor? Analisar se a técnica tá bem feita, eu não tenho que julgar se eu acho bonita ou eu acho feio. Ela falou, eu não te mostrei antes porque eu fiquei com medo, realmente é um trabalho muito diferente do que você tá acostumada a fazer. E eu falei pra ela, pois bem, né, mostra porque agora eu fiquei curiosa. Tá até com medo, né? E, gente, quando ela me mandou a foto, a imagem, eu achei um trabalho bonito, muito diferente do que eu faço, mas eu tava ali pra quê? Pra analisar a técnica dela. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que admiram demais o estilo dela, era um estilo mais carregado, ela usou muito preto, muito, e tá lindo, entendeu? E tudo bem se a Gabi não achasse bonito, entendeu? E aí vai das professoras de artesanato também, né? Que colocam uma grande reclamação, acho que você nem deve saber, uma grande reclamação das professoras mais antigas. Primeiro é que não ensina a finalizar uma peça e a segunda é que coloca, igual você falou, o toque dela em tudo, né? Isso é muito desestimulante, né? Então, assim, quando a gente entende que o mundo do outro é diferente do nosso... Você consegue interpretar... E que o outro... E que o outro age... Não... E que o outro faz não é sobre você, é sobre ele mesmo... Gente... Cai, cai o peso, sabe? Você respira aliviado. Tudo bem. Eu gosto, eu não gosto. Se ele não gosta, não tem a ver comigo, tem a ver com ele, com o mundo dele, com as coisas dele. Se ele me chamou disso ou me chamou daquilo, tem a ver com... Se ele acha que eu tenho que fazer isso ou não, beleza, é problema dele, porque é achismo dele, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei a minha verdade. Ou se quer chegar num acordo, é conversando e é sempre conversando. Quer agradar, o cliente te pede uma peça personalizada, você pode falar. Você tem o direito de falar, olha, eu não faço peças personalizadas. Se você não se sente seguro ainda, eu não faço. Ou até se ele te mostra uma referência... Acontece isso comigo, às vezes. O cliente mostra uma referência que não tem nada a ver com a minha pincelada. Aí eu falo, olha, eu acho que é melhor eu não fazer esse trabalho. É melhor você procurar outro artista que vai ter mais essa pegada. Ou então, quando alguém traz um trabalho exatamente igual de outra pessoa, fala, olha, eu quero isso. Eu falo, poxa, não faça isso. Faça o meu trabalho em cima das suas expectativas, do que você me passa, né? E aí é importante pra quem faz personalizado fazer isso, mas o legal é ter o toque em tudo, né? Mas é o que você falou. Eu faço o trabalho personalizado pra você, baseado naquelas referências, mas do meu jeito. Não do jeito do outro. E tem que ser claro na conversa isso. Exatamente. Porque assim, conforme você vai criando expectativa, conforme a pessoa vai criando expectativa, ela se decepciona se aquilo não é atendido. Então, quando você fala, olha, isso que você tá me pedindo, essa peça aqui, eu não vou fazer. Primeiro, porque eu não quero copiar. Não quero copiar. Segundo, porque não é o meu estilo que você fala. E terceiro, porque a peça, se eu fizer desse jeito, não vai ficar tão bonita e eu não vou ficar tão feliz e me sentir tão satisfeita em fazer como se eu fizer uma peça do meu jeito com essas referências. Sim. Entendeu? Então assim, se respeitar também. Não, não faço. Tô começando agora, não quero. Tenho essas peças pra vender. Alguma te agradou? Não. Olha, tudo bem, o dia que eu me sentir segura, o dia que eu começar a fazer peça personalizada, eu aviso você, se tiver interesse ainda, e respeitar. Então, respeitar a si mesmo, respeitar a opinião do outro, entender o mundo de cada um é diferente. Eu acho que é isso. E isso é pra levar pra vida, pra tudo, não só na pintura. É. É. Bom, acho que é isso. É, acho que é isso. Passamos a mensagem aí, gente. Espero de coração que vocês tenham gostado dessas informações. Eu não vou nem chamar de dica, porque o que a gente dá aqui é informação mesmo, né? Como você pode pensar de uma forma diferente que a gente tem certeza que são formas mais leves, que vão te trazer uma... E se não faz sentido pra você, tá tudo bem. A gente não vai ficar triste nem atendido. É a nossa opinião, é a sua opinião e tá tudo bem. Gente, é isso. Se você quer assistir mais vídeos como esse, a gente sempre tem conteúdo segunda, quarta e sexta. Eu te ensino literalmente os três pilares pra você se tornar uma artista de sucesso. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixe os comentários, qualquer dúvida que você tiver e curte o nosso vídeo. Um beijo, tchau, tchau.